E aí pra tentar entender, pode ir filmar a minha feiura e voa grande, que pega, sabe no rap que nós aceita, rimas que estivessem fazendo nunca quitar ela, só para, em cima da improvisação, satisfazendo Flippé e Wesley, nós dois somos artistas de vagão, só que o GCM encostaram no VNT pra atrapalhar a sua profissão, fomos pra rua, a ver se... Bom tarde amigos, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Viver um dia a dia está sendo sufoco Solidão na multidão é quase uma rotina E nessa confusão eu tô ficando louco Depois de mais um dia eu quero o meu sossego Irei em busca da paz e encerro o meu caminho E nesse vai e vem me vem, na sua imagem Me lembro que na multidão estou sozinho Logo vem a noite e a chuva cai E o pensamento me produz você Acabado na memória o teu sorriso traz Naquele tempo bom que não consigo esquecer Mas eu não vou chorar, nem me lamentar Pois tudo o que eu fiz foi tentando ser feliz E eu vou correr atrás do que eu quero ser Porque eu não tenho medo de viver Porque eu não tenho medo de viver Acabado na memória o teu sorriso traz Porque eu não tenho medo de viver E eu não tenho medo de viver Ou eu não vou resolver